Fala galera, aqui é o Megaplay pra fazer mais um vídeo com o Henry, que é o Alisson Henry Eu chamei o dinheiro que é melhor Ih, dessa vez eu não tô com os caras aqui debaixo do Google Play Nossa, tô matando todo mundo Toma, um, ai, ai, tô com um de vida Sai, sai Eu tô tentando matar ele, por causa que ele é um chato Me caiu, fiz timinho com ele, salvei e me matou Viga essa, viga essa Agachou, agachou Pula, agachou Deu um tiro na cabeça Morreu Morri, morri esse Pou, pou, pou Ai, chegou um, cortas Morto, morto, morto Morto, ih, chegou um Chegou o Henry, Gabriel, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10 Agachou, ai, 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 tô morto, tô morto Porra, perfeito Onde é? Eu fugi Eu fugi Como assim? Vingança A vingança não quer plena Bebe-nchidão? Não é pra matar o Fortnite, vingação e de miauco Não, fugiu, sai daqui, fugiu o outro Cadê você? E aí, tome Nossa, eu tô vendo Talvez Pá, vem Pô Eu vou Fugiu Ah, tem um cara quase comigo Sai daqui Mano, tem um cara aqui Tá me focando Muito bonito Ô, bonito Tô me focando agora Essa bagunça que eu tô Matei defesa Vingança Ah, morreu Defesa Mano, tem tanta pessoa aqui Tá me focando Mas morre Morreu Morreu Toma Toma No copo Ficando Ele vai tentar avançar Eu vou te dar o tirão nele Vai matei Eita, chegou O show O show Ai Ai Meu R Mito Ó, galera Deixa o like Se inscreva no canal Ative o sininho E se inscreva no canal do Alisson Esqueceu o nome Esqueceu o nome Do O 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 Peraí 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 Tchau, tchau. 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 nele e aos colegas eu não quero ir muito muito curioso que não vai gostar ó ó a palavra do brasil eu pego mais tarde o que desistir agora tá na hora de ser hipster com a banda dos coletos a noite pela mão de deus pegar o meu costa eu peguei o gato para fazer ele eu te vou pegar eu vou pegar o hélio oi galera tudo bem beleza ela sendo morrendo morrendo aqui vamos galera tudo bem esse é o oi meu também eu tô fazendo vídeo eu tô fazendo vídeo de uma meia hora medo do céu uma da piú tube falar que aqui os moleques é mito os moleques é ruim os moleques me aos culo chegou um tome um tiro a cara isso chegou tome o papel de desastre tome tome de um tiro a cara de um miado só vou matar ele pode matar pode matar ai chegou só mais outro tomeado morrisse 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 é o pai bugado pai bugado só o pai bugado e aí você é um chato dançou ó cocos lá tem opa olha jogou paaa vai o bloc flip bloc flip ele vai morrer defesa matadio respeito vamos dançar mulher respeito tá aqui tava vindo de todo mundo vem tem que dançar aqui tem que ver se veja meus músculos vai um é isso aí ai morrisse galera eu morri começa vamos lá ô o bloc flip nossa senhora chegou mais um então mais um no grupo e tô na sala pá fujo de mim pá pá tem muitas pessoas aqui comigo ei preciso de ajuda toma eu tô aqui eu tenho um carro de vermelho aqui parece que é o é o jogador do futebol petriano que moleto em brito vai tomar um tiro ai ai sai daqui do show do insano pá pá e me salvou valeu erri tô segurando ah não ah não ah não tomo vem 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 dá um show do ожалуй bloc flip tá boa ouai ai 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 대한 cor Tô chegando, tô chegando, tô chegando Maluco do pedaço Maluco do pedaço chegando Oi, tudo bem? Tudo bem, Leandro? Tô morto, matei todo mundo Aqui é o macho peludo Ó o macho peludo, ó Ó o tio, ó o tio Pá, mas errei Ih, passe bonito Vem, vem Toma, toma Tô chegando, chegou Nossa, desligou a sala Nossa, cheguei, cheguei Toma, toma Toma, tô patente do erro Aqui agora, dá pra costas, dois pontos do erro Oi, tudo bem? Bom, vou montar, não fica erro, tudo bem Vem, vem, eu acho que mais dois Eita, mano, tá uma pulada minha pesada Eita, nossa senhora Ai meu Deus do céu E eu tô morrendo, mano, caramba, toma Toma Não Meu Deus Aqui é o campeonato do Do RS embaçado 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 Tô chegando com o Ei Oi, tudo bem? Tá acelando essa montanha aqui? Mole, tô chegando Tô chegando com o Ei Ei, tô fugindo Parece o maluco do pedaço Vem, cara Tô acercado Vem Passou Ah, o Ei Desculpa Quebrou Quebrou de novo Ah, não é isso Cadê ele? Ai É ele? Ai Eu achei Mano, eles são iguais São iguais Tá Tem mais um chegando Olha ali, ó Ei Que susto Ai, caí Não Coça Vem Toma Não morrisse Eita Galera Me inscreva no canal Ô moleza Deixa o meu like Sei lá Quanto é que você quiser Mas por favor Deixe o like Se inscreva no canal Ativa o sininho Moleza Pá Pá Aí Nossa Deu um Agora vou dar um bloco flip Muito da hora Nossa senhora Vai Opa Opa Eita 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 Pulou Agachou Levantou Eita Está jogando com ele Não precisa olhar Chegou o meu irmão Meu irmão Jão Miguel Play Play E daí Não sei quem fez Mostrou alguma coisa pra mim Mas aí Mostrou uma coisa Muito feia Eu tô fazendo Eu tô subindo Fazendo uma rampa Muito eada Meu Deus Tem muita Ah, desculpa Na parede Subindo de novo Nossa Tem muita pessoa Tô morrendo Nossa senhora Chegou o carro Meu irmãozinho Tô pelando Eu tô subindo Numa montanha Que tô quase morrendo Mano, tô quase morrendo Galera Tô morrendo Tem muita pessoa Eu tô subindo Eu tô subindo Na montanha Mas é só você online Toma Não dá não É putas pessoas Muitas pessoas Meu Deus Tô subindo como se fosse o Arraia Negra Meu Deus Eu tô Eu tô aqui na Aqui na montanha De madeira Tô chegando Tô aí Fazer um blackfish Eu tô subindo Eu tô subindo Eu tô subindo No percentual Ah, você quer ir na EIA? É Eu tô indo Aqui na EIA Mas pelo que Seu irmão Não deixa eu ir Eu tô indo Aqui na EIA Sabe o cara Que tá indo Na EIA Sai Ai Sai Sai Vamos cá Aqui Muito bonito Ai Não 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 Isolado Isolado Ah Galera Se inscreve no canal Eita Ambrou Agamem Bye Bye Vai Vai Bye Uh Oh Eu tô comprando uma rampa aqui em cima Isolado Ah Não Olha onde eu tava O computador vai quebrar Onde eu tava Eu tô me parei Eu tô me percebendo aqui É Eu tô me parei É I Eu tô me parei Eu tô me parei Eu tô me parei Eu tô me parei que pau olha a gente deixou todas as armas desgarregadas agora vou ter que fugir por culpa tua F1 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 ah não ah não não morri que caramba eu voltei meu Deus do céu aconteceu umas coisinha aqui mas meu irmão jogou eu mesmo do Fortnite como foi a equipe da batalha? eu nunca consegui morar com a montanha o que você está fazendo? saia aqui saia aqui saia aqui eu vou nas montanhas, estou indo lá vai lá com ele, está junto lá não, no outro lado ali, ele está lá naquela ponte onde? ali, olha estou vendo tem o gato seguindo eu vejo você não, não não voa 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 eu ia falar pro oi eu ia construir aí em cima e depois anda para frente olha o cara ali, chegou na ponte ai não ai não ai não eu fiz uma dominação ali na ponte caramba olha o cara ali vamos lá, vamos lá, continua ele está tirando em nós defende ai tem muito cara tirando em mim é, aquele cara ali ó me defende quase ai doaga tem fogueira tem fogueira tem cara chegando e eu não sei quem eu estou confundindo cortas tem que fazer time tem um cara chegando tem um cara chegando time, time, time ai onde você está ah ah que não 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 cheguei consegui ei ele está aí eu acho ei chegou não sai não gabriel ei onde você está ei eu sou um mito vamos em vamos lá no chá do sky salve amiga amizade amizade não ele me matou dez várias vezes ah não não te matou não te matou é é matei ele me matou várias vezes ah vou matar ele vamo matar vamo matar vamo matar vamo matar vamo 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 posso construir uma uma fortaleza para vocês não domina domina respeita não não o que é clara que é você tem mais uma sniper eu estou de sniper aqui não você tem mais uma sniper não só com uma dorme peraí peraí oh o que você vai fazer ele caiu ele caiu ele está ruchando aaaaaah eles estão ruchando em nós sai caramba eu tenho uma defesa que chegam pro plano o que vocês tremiam aí sobe ah não mano os caras estão chegando em mim aaaaaah sai aqui não os caras não deixam me deixam a minha mano tem os caras comigo não sai caramba morre 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 eu também morre isso é muito bafo isso é muito bafo com nós dois deixa ai ele vem aqui me matar vamos aqui vamos aqui não eu revivo eu vou morrer não chega chega mano onde você ta ai eu to aqui ah não nossa até aconteceu uma quebra de brincar quebra oi 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 onde você ta ai onde você ta ai onde você ta ai mano eu vou pegar os navios eu vou pra la ta beleza beleza eu já peguei o sniper pra vocês eu já peguei o sniper pra vocês os caras estão me enfocando eu to pegando as armas que boa pra levar isso isso é porque as caras vão matar você eu to fugindo aqui eu to ressentir os caras não podem levar mano você me derruba agora tu quer matar uu 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 beleza você quer me matar você quer derrubar minha ponte e depois você quer matar é que tá boa ta chegando o r Ah não, estou chegando em um carro, está chegando ai não, foi na hora da minha, do meu óbito, né? Droga! 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 Droga de novo! Tem muitas pessoas vindo aqui Eu estou na montanha Você está na montanha? Eu preciso chegar lá Eu estou no lugar mais alto do mundo Estou chegando Eu não morri Eu nem pedi para você Estou chegando NÃO! 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 Caramba! Não, sai daqui todo mundo Estou chegando ai, estou chegando, estou chegando NÃO! 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 Somada! Estamos chegando ai NÃO! 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 Eu tô indo pro outro lado também agora. Não! Obrigado! Caramba! Qual é você, Henry? Eu tô te andando. Eu tô te andando aqui. Eu tô aqui, ó. Marquei. Mano, eu tô aqui, Henry. Mano, eu tô te andando aqui, Henry. Eu acho que ele ainda tá lá. Ei, eu tô aqui no outro lado. Aqui, ó, de ferro. Eu vou... Cadê tu? Cadê tu? Eu tô aqui, ó. Oi. Ah, Mano! Tô saindo. Tá morto, tá morto. Oi? Vai lá. Vai, Biel. Eu tô indo na base. Eu tô na base. Vai, Biel. Tô saindo. Tô saindo. Tô saindo. Agora chega. Chega, velho. Agora eu vou matar. Não quero fazer mais isso. Biel, não! Não! Oi! Ah, não! Ah! Meu Deus! Ah! Não! Não! Entendi o caminho! Entendi o caminho! Consegui! Eu tô com a nossa nossa. Vem, Tire. Claro que fica nervoso. Sou eu, sou eu, sou eu. Eu segui, eu segui. Eu segui, eu segui. Eu segui, eu segui. Fala, eu segui você. Fala, eu segui ele. Fala, eu segui ele. Aqui, ó. O que foi? Aqui, o direito? Você é selvo? Aqui, ó. Pula, pula aí. Pula aí. Comi! Pula! 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 Chega lá no topo. Pula! 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 Aeeeeee Achei ele, sem ele ver, sem ele ver É sete, mas eu te matei Desculpa Eu... Ah, eu tenho vontade, velho Não, 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 não Sai daqui Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Sai daqui Não, não, não Sai Estou chegando ai Será que estou chegando, sou eu? Não Cheguei Estou chegando ai Estou chegando ai Estou chegando ai Estou chegando ai Sim Senhora, posso fazer? Está vendo amigo? cadê meu amigo? cadê meu amigo? cadê meu amigo? ahhh cheguei vamos atirar, vai bate a sniper eu tava procurando a motinho mas o cara matou a motinho eu matei ele eu matei um eu tenho segundo lugar você foi rebaixado um cara tá chegando um cara tá chegando guarda a motos guarda o renegade até renegade agora eu vou procurar o item vai bion eu vou pegar item não bion mano mano não bion não bion não bion tchau Obrigado.